Opa, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a comunidade de canais pequenos aqui na comunidade de comentário. E também explicar um pouco o que que tá acontecendo com o canal, né? Eu fiquei dois meses parado e eu também tô com um novo canal, essas coisas, e é isso. Vamos pro vídeo. Bom, eu já tô no YouTube já faz mais ou menos uns cinco anos, e é sério, é quase cinco anos. Eu já tive milhares e milhares de canais, só que até uns dois anos atrás meus canais eles não eram nem editados, não tinha thumb nem nada, porque eu simplesmente ficava só gravando e é isso. Eu também era muito novo, tinha tipo 11, 12 anos, sabe? Eu não conseguia fazer nada, eu era um inútil. Mas a partir do começo desse ano, eu comecei a aprender a editar, e é isso, agora eu tô conseguindo fazer uns vídeos um pouquinho melhores, e é. Mas pelo visto não é isso que faz seu canal crescer, e eu tô vendo isso agora não só comigo, mas com muitos canais que são pequenos que são muito bons. É, eu vi que editar bem e outras coisas assim do gênero não fazem seu canal ser o melhor e nem fazem eles, tipo, crescer muito rápido. Eu não tô idolatrando a mim mesmo, falando que eu sou um ótimo editor, e essas quebradas, e faço vídeos maravilhosos. Não, isso com certeza não é verdade. Só que, tipo, eu tinha um canalzinho, que foi o único que deu certo, que inclusive era o canal que eu tava focando agora, que o nome dele é 10. Esse canal aí eu fazia vídeos de comédia e humor, e essas coisas, e eu editava rápido nele, fazer uns vídeos mais de comédia, com edições simples, mas eram vídeos que eu gostava de fazer, eu gosto de fazer vídeos engraçados, essas coisas, e eu vou continuar com aquele canal, só que com uma frequência maior, vai ter, tipo, mais vídeos lá. Vídeos mais simples de comédia, que eu, tipo, reajo a página de post, falo sobre algum anime, e vai ser isso aquele canal. Já esse aqui é um canal que eu sempre quis muito focar, que é um canal que, tipo, vai ter vídeo, tipo, um por mês, sabe? Mas, pelo menos, os vídeos vão ter, tipo, aquela qualidade melhor, a edição vai tá melhor, o tempo de duração também, vai ser, vai ser um vídeo maior, e, resumindo, vai ser um canal que eu vou tentar focar de verdade, tentar fazer um canal literalmente profissional, e eu, é o que eu quero, né? Eu quero tentar aprender a editar melhor, obviamente eu tenho que começar a fazer thumbs melhor, e essas coisas, mas, eu vou tentar. Mas, né, eu não tô, pretendendo crescer, nem nada do gênero aqui no YouTube, até porque isso é uma tarefa um pouco complicada, e eu sempre quis fazer vídeos de comentário e opinião, eu parei por dois meses com esse canal, na verdade, porque eu tava sem ideias, e também porque o meu canal lá, ideias, tava começando a fazer muita view, tipo, tava pegando um K a cada vídeo, essas coisas, eu falei, ah, vou voltar a fazer vídeos pra aquele canal, e agora ele vai ser meu canal secundário, onde eu vou postar vídeos de comédia, essas coisas, e esse aqui é meu principal, onde eu vou postar pouco vídeo, porém, vídeos com qualidade melhorzinha do que lá. E, é sério, gente, se você gosta de fazer vídeos, essas coisas, mas não pega view, cara, faz porque você gosta, sabe? Não, não fica, tipo, triste, assim, ah, não consegui bater minha meta de 30 mil likes, ah, gente, se você não gosta e só quer fazer isso pelo dinheiro, cara, só não faz, porque é muito complicado crescer nessa plataforma, e mesmo que você tenha a melhor qualidade, e como muitos canais que eu vi atualmente com poucos inscritos, cara, o que tem que fazer é o YouTube ver o seu canal e falar, caraca, ele é top, e ele recomenda, sabe? Não é, não é fácil isso acontecer, mas é o tempo, é o tempo aqui na plataforma, é todas as normas que fazem o seu canal crescer, sabe? Mas, se você continuar com uma qualidade boa e essas coisas, provavelmente o YouTube não vai nem precisar te ajudar, a comunidade mesmo vai começar a te apoiar, e você vai começar a crescer assim, como muitos canais também fizeram. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não vai ter vídeo, tipo, toda hora nesse canal, que não é, tipo, um por semana, vou tentar fazer ele o mais profissional possível, mas se você quer ver mais vídeos meus, vai lá no meu canal secundário, onde vai ter vídeo toda semana, link aí na descrição, e é isso, falou! Legendas por TIAGO ANDERSON